Sejam bem-vindos a mais uma campanha aqui no canal do Zang, dessa vez com Rise's Son of Rome E só foi da plena gravação que tá subindo um carro agora acelerando com tudo aqui na rua Enfim, me pedem muito pra jogar o Total War Rome 2, eu não tenho jogo Mas o que eu tenho é esse aqui, que é de Roma, então acho que vale a substituição por enquanto né Eu vou tentar jogar no modo Centurião Vamos... é, vamos Centurião Desejo iniciar a campanha, todos os dados de progresso serão perdidos sim Então bora, eu baixei uma tradução pra vocês pra não ter que ficar traduzindo o tempo inteiro Então eu espero que esteja tudo ok com a tradução Se tiver um erro ou outro eu tenho que comer na hora É um jogo bem divertido, parece um God of War, só que é nos períodos de Roma Eu joguei uma vez já faz quase mais de um ano, até mais Acho que mais de um ano Então não lembro de muita coisa da história Mas é um jogo bem divertido O que eu tenho é? Isso ai é o Imperador Nero O cara que ficou conhecido por atirar fogo nas coisas Ele está aqui, ele está aqui, ajuda-me, ajuda-me Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui Defeite seu imperador! Eu, Nero, Augustus, Germanicus, mando que você desfile seu imperador! E o pau está comendo, irmão Nossa, baixada na tese Esse é o primeiro jogo do Xbox One lançado para a nova geração, que eu lembro Levante-se, filho de Roma Eu fiquei com medo que eu ia estar na frente da barra de vida, mas, infelizmente, não estou Ouro do Xbox One Ouro do Xbox One Ouro do Xbox One Desenvolve-se no lugar mais alto que você pode encontrar Quando os barbários veem eles vão correr, a batalha será fora Vamos ver se eu lembro aqui como é que joga a parada A para bloquear, ok Y para empurrar, com estudo E X para atacar Seleciono modificação de regeneração de saúde RT para executar inimigos com pouca vida Y, X, Note que você recuperou a saúde após a execução, ok Vamos lá agora Toma no braço, na garganta, descuidada e adeus Tá chovendo flash aqui minha gente Como que eu subo aqui Acho que eu tenho que matar esse cara aqui Opa, surpresa Uma garganta, roupinha ai E agora Vamos que eu suba aqui jogo Não, só subir Toma ação, tartaruga Vamos lá E aí Rapaz, eu tenho que ir correndo para lá Pera aí Ah, não tem rolando Estou rolando até lá Eita Caraca E aí Estou rolando Botão E aí 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 Organize as formações defensivas Ok Como que eu faço isso Cria uma formação Ordeno seus homens para se cobrir e proteger o flango direito Você terá que proteger o lado esquerdo do escorpião E aí Eu não estou matando ninguém E aí E aí Só dá para eu matar aparentemente os que passam aqui né E aí 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 E daí Opa! Temos uma galera aqui. Eita! Nossa! Está trevando tudo aqui! Beleza! Nice! Caso vocês gostem dessa temática de Roma, eu sugeri que vocês gostem. Eu sugiro filme Gladiador. Você agora tem valor suficiente para comprar sua primeira autorização. Pressione... que botão é esse? Para abrir o menu de autorizações. Esse aqui? Não. Aqui é a autorização de habilidades. Vamos começar com saúde. Que é importante ter saúde. Não vai dar para botar nenhum? Tem de novo. Concentração... Porque como eu estou jogando uma campanha nova, eu acho que ele já tem as melhorias. Eu acho. Como que eu volto aqui com o negócio? Eu saí da campanha? Continuar a partida. Eu estou apertando aqui. Ah, tá. Ele está aqui! Me ajuda! Eu te mando! Meu empereiro. Os defensores de palácios foram presos. Eu não estou preocupado com os bárbaros! Eu estou preocupado com ele! Nós precisamos de você em algum lugar seguro. Seguro? Não, não. Seguro de... Esse... Esse demônio. Nós precisamos de você em um lugar seguro. Você é uma campanha? Minha campanha? Não! Não! A porta! Aqui! Vamos lá! Corre gordinha! Por que a porta está fechada? Pressione direita para ganhar mais XP ao executar inimigos. Aqui vem um general! Deve estar fazendo uma execução de 3 aqui. Y... X... 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 X! Bora gordinho! Olha aqui! Ele tem mais, né? Ele tem mais, né? Eu vou entrar dentro da pilastra, mano. Eu foguei o cara aí. Eu foguei o cara aí. Eu foguei nada. Eu foguei nada. Eu foguei nada. Eu foguei o imperador. O imperador, venha. Venha. E aí, rapaz. A galera é burra. Eu vou pisar no fundo. Vamos ver se isso é zica. Impressione bem para evitar ataques pesados. Pé na cara. Toma. Toma na gargantinha. Foi. Vem fazer showzinho para mim, não? Vamos. Vem. 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 Nós vamos estar segredos aqui. Eu não acredito que nós vamos estar segredos, mas eu prego ao Deus que nós vamos estar segredos. Esse jogo é meio mal otimizado para o computador, então não estranhe. A tradução você não vai encontrar na Steam, obviamente, a extinção vai ficar legendada em inglês, tem que procurar na internet. Minha história, porém, é... Meu pai me ensinou que nós somos feitos pelos deuses, mas que nós mesmos escolhemos nosso caminho. Você foi feitos para ser um empereiro, e eu, um soldado. Meu pai's sensação de honra levou para seguir um caminho que serve o povo. Mas o que nos levou para levar os passos que nós fizemos? O que nos fez os homens que somos hoje? Hoje... Minha história começa com uns 10 anos passados. Tem da vida. E aí... Mãe. Marius? É bom ver você novamente. Como eu vejo? Cada um de um de Roma. Você veja bem, meu filho. Bem-vindo de volta. Bem-vindo de volta. Você sabe onde você vai ser postado? Alexandria. Ah, Alexandria. Isso é um províncio quieto. A sua mãe vai ser feliz. Eu não me ajudei para ir para o filho, pai. Eu queria lutar, como você fez para o Império. Tudo bem, meu filho. Tudo bem. Lembre-se. Não todos os seus inimigos vão encontrar no campo. Mãe? Marius! Deixa eu olhar para você. Você é tão bonita. Mãe, por favor. Você é tão bonita. A sua irmã está com certeza em ver você. Você vai ver ela bem-vindo, meu amor. Por agora... Eu desejo falar com a nossa irmã. Tudo bem. Eu vou ir e encontrar a sua irmã. É bom parar de mistério e falar o que está acontecendo. Enquanto há tempo. A galera tem essa mania. Eu quero a defesa. Como que eu quero a sua defesa? Como que eu quero a sua defesa? Pressione Y. Não. 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 O cara não tem dó do pai não. O cara não tem dó do pai não. Rebenta! Já quebrei a sua guarda. Agora faça. Uma, duas, três... Uma, duas... 2, 1, 2... 3 desvios Veja a oportunidade, tenta novamente Não é assim, você precisa de tempo suas atividades Mais uma vez Agora, coloque seus movimentos juntos Um ataque combinado É isso Toma, 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 Toma Toma, Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma Tá bom, eu vou pular então Tanto 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 Mas nunca se acertar a encontrar o mundo com o que se tornou. Sempre se acertar primeiro. Com você, filho. Eu ouvi que há um grande descanso em Roma. Sim, essas são tempos危uos. Esta eleição pode mudar tudo. Eu estou dando isso para você como o seu pai me deu antes. Quando o tempo chega para os homens de seu próprio, pense em volta sobre o que eu estou dizendo. Legendas dizem que Damocles era um grande guerreiro. Um líder exigente em uma grande armada. Durante uma grande batalha, seus comandantes abandonaram ele. Quando o demônio Damocles chegou no Underworld, Nemesis, a goddess da revenge, estava enraída com o que o herói amado estava tratado. Ela permitiu Damocles voltar ao mundo como um espírito vingente, um centurion escondido, um centurion branco, que procuraria e matar todos os generais que o derrotaram. Para este dia, muitos comandantes caram uma dagger com a imagem de Damocles na escada. Mas esse dagger nos lembra sempre de procurar seus homens, ou de risco o Black Centurion retornando dos mortos para avançar seus erros mentais. Cantando 1 e 2 e 3 e 3 e 4. Cantando 1 e 4. Abanão de 30 e 4. Niçam-se! Nesse período de 30 e. Na segunda-feira. Tá vendo a cara? Eu queria não ajudar, mas ele não me deixa Opa, surpresa E já ele Eu vou matar todos Cada um De vocês Eu ia encerrar agora, mas Já que apareceu em inimigo Deixa eu matar isso primeiro Pé de braço aí, malandro O cara acabou já falando dele sendo morto Eu já pergunto se ele tá bem É a sua família Ui Acabou? Não é nada Vai parar Na cara de novo Tá, eu não vou lá ainda então gente Eu vou continuar na próxima parte Então se vocês gostaram deixa o like aí embaixo O mesmo personagem que tá falando por mim aí E vejo vocês na próxima parte de Rise e Son of Rome E tchau!